Olá, meus queridos! Hoje nós iremos fazer mais uma receitinha para faça e venda. Dessa vez eu tô trazendo uma receita super deliciosa e muito atrativa também, tá? Nós vamos fazer uma sobremesa, que eu dei o nome de sobremesa colorida, mas ela é imensamente gostosa e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Só lembrando, gente, por favor, quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixa aquele like pra mim, pra me ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Outra coisa, todas as informações com relação a essa receita eu deixo sempre na descrição do vídeo, aqui embaixo. Pra começar, nós vamos precisar de 500ml de leite, e eu tô usando aqui o leite integral, tá? Porque eu acho que fica mais concentrado, mais gostoso. Uma caixinha de 395g de leite condensado, 80g, 8 colheres de sopa rasa de leite em pó. Eu tô usando aqui o leite ninho, também, que eu acho que fica mais gostoso. 25g de amido de milho. Eu coloquei 3 colheres de sopa bem rasinhas, tá, gente? Pesei, deu 25g. E uma colher de sopa de essência de baunilha. Eu achei essa essência aqui tão clarinha, gente, eu mudei a marca, eu tô usando essa daqui, ó. Que é bem mais em conta. O cheiro é maravilhoso, mas ela é bem mais clarinha, né? Vocês não perceberam a diferença, mas é porque eu tô usando essa daqui, tá bom? Em uma panela, vamos adicionar o leite condensado. E o leite em pó, que a gente vai mexer e dissolver logo esse leite em pó aqui, antes de levar pro fogo, tá, gente? É bem rapidinho. Pronto, agora vamos adicionar o leite, mas não vamos colocar o leite todo, não. Vamos deixar um pouquinho assim, acho que um pouquinho menos. Só pra gente dissolver o amido de milho. E é só colocar o amido de milho aqui dentro do leite, com calma, pra não fazer sujeira. E mexer até misturar tudo muito bem. Rapidinho dissolve, gente, isso aqui é muito rápido. Não pode, né, eu sei que você já sabe, mas não pode colocar o amido de milho direto na panela sem dissolver. A gente vai estragar tudo, né, não pode não. Tem que fazer isso aqui primeiro. Pronto, dissolvido. E aí nós vamos adicionar, né, esse amido de milho dissolvido aqui na panela. Que já está aqui no fogo, mas o fogo não tá ligado ainda, tá, gente? A essência de baunilha não vamos acrescentar agora, é só depois. Não vai evaporar, não vai ficar cheiro de nada. Vamos ligar o fogo. Pode ser em fogo alto mesmo, só no comecinho enquanto a gente mistura, tá, gente? Depois a gente tem que abaixar o fogo. Pode esquecer, não. Porque se deixar logo no começo, assim, em fogo baixo, aí ninguém termina nunca, não, de fazer isso aqui. Então, vamos agilizar o processo, tá? Que é só mexer. Ó, gente, já dissolveu tudo aqui, né? Agora eu vou colocar em fogo médio. E aí quando começar a ferver, é só colocar em fogo baixo e continuar mexendo, tá? Vou mostrar o ponto certo pra vocês. Só não pode deixar em fogo alto, porque senão vai queimar de repente. Quando você menos esperar, vai grudar no fundo da panela e vai ficar assim, uns carocinhos escuros. Seu creme não vai ficar bonito, tá? Então é sempre importante se ligar nesse negócio do fogo. Fogo alto, fogo médio e fogo baixo. Ó, gente, nosso creme já engrossou. E eu já deixei o fogo bem baixinho, tá? Agora é só mexer. Aí na hora que começar a ferver, eu boto aqui com vocês, tá bom? Já começou a ferver. Tá fervendo, assim, bem discretamente, porque o fogo tá bem baixinho. E quando começar a ferver, a gente tem que continuar mexendo bem rápido, gente, pra não queimar. Por mais uns três minutinhos, que é pra cozinhar bem o amido de milho. E o nosso creme ficar bem gostoso, tá? É muito importante. Não pode desligar o fogo na hora que começa a ferver, não. Tem que mexer mais. Vamos contar três minutinhos e pronto. Pronto. Já mexemos aqui por três minutos. O creme já tá uma delícia na consistência ótima, tá? Vou aqui desligar o fogo. E vou continuar mexendo um pouquinho, gente. Porque como a panela tá muito quente, né? Tem muito vapor ainda. Às vezes gruda. Então é bom que a gente mexa aqui, ó. Pronto. Agora é só transferir para outro recipiente. Que aguente altas temperaturas, né? Gente do céu! Eu esqueci de adicionar a essência de baunilha. Mas vamos adicionar aqui. Graças a Deus que eu ainda não cobri com plástico fio. Tá? Não tem problema nenhum a gente adicionar a essência de baunilha agora, tá? Com o fogo desligado. Vamos mexer aqui para misturar essa essência no nosso creme. Ou essência clara, gente. Nunca vi uma coisa dessa. Mas tá um cheirinho ótimo, né? O importante é isso. Mas eu prefiro aquela mais escurinha mesmo. Pronto, ó. Vamos só tirar aqui das bordas. Para a gente poder cobrir com plástico fio. Agora é só colocar o plástico fio em contato com o creme. E esperar esfriar completamente para a gente poder concluir a nossa delícia de hoje. E enquanto o nosso creme esfria, eu vou logo mostrar para vocês os outros ingredientes. Aqui nós temos alguns confeitos bem coloridos, né? Que é para deixar a nossa sobremesa bem linda. Aqui, meus amores, nós temos disquete. Não comprei o M&M's porque é bem mais caro. Tô usando esse aqui, ó. Se vocês encontrarem mais barato, né? Uma marca mais barata que seja boa também, podem usar. Aqui tem 30 gramas de gotas de chocolate branco. 30 gramas de gotas de chocolate ao leite. E 40 gramas de granulado colorido. Quanto mais colorida essa sobremesa, melhor. Vai ficar mais linda e mais gostosa também. E os pontinhos que nós iremos utilizar são esses daqui, coloridos. Com a tampinha transparente. A coisa mais linda, gente. Eu achei lindo esses potinhos. Mas aí, quem quiser usar potinhos transparentes, qualquer pote, gente. Se vocês tiverem aí, tá? Podem usar. Eu escolhi esses daqui coloridos porque eu já tinha aqui esses potes há tempos, né? E também para combinar, porque a sobremesa colorida, nada mais justo do que potes coloridos também. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse daqui é o azul, né? A embalagem no azul. Esses potes são de 100ml. E eles são, gente, um material... Esse aqui é de plástico, tá? E esse aqui é acrílico. Cada pacotinho desses tem 10 unidades. E esse preço aqui, de 6,70, é antigo. Eu acredito, né? Que depois dessa pandemia, como tudo aumentou, tá mais esse preço aqui, não. Deve estar mais caro. E aqui é o pacotinho dos potinhos rosa. São do mesmo jeito, mesma coisa, só mudar a cor. Podem usar os potes que vocês preferirem, gente. Por favor, meus amores, não se prendam nisso aqui, não, tá? O pote pode ser o que vocês tiverem aí na cidade de vocês. O que for mais fácil e mais econômico para vocês. Agora o nosso creme já está frio, tá, gente? Não pode colocar os confeitos com creme quente porque senão eles vão derreter. Aí não dá certo. Vai ficar feio, não vai prestar, não. Então do jeito que está aqui, ó. Já está bem cremosinho e já está frio. Vamos adicionar tudo. E mexer delicadamente para misturar tudo muito bem. E já está ficando a coisa mais linda. Vocês estão vendo aqui, ó. Gente, essa sobremesa aqui para criança, não tem noção, não. Quando for para a geladeira vai ganhar consistência, tá? Pronto, já está tudo mexido. Deixa eu só espalhar mais esse grano lá. Agora vamos colocar nos potinhos. E já está ficando a coisa mais linda. Essa receita rende exatamente 8 potinhos. Quem quiser fazer mais é só dobrar a receita, tá? Quem quiser vender muito porque eu tenho certeza que a criançada vai adorar. Quem provar essa delícia aqui vai se apaixonar, gente. Eu tenho certeza porque está muito lindo e muito gostoso. Aqui por cima a gente ainda vai colocar uns confeitos, né, para animar mais. Quem quiser colocar agora, pode colocar. Mas também pode colocar só depois que for para a geladeira. Mas também pode colocar só depois que for para o freezer. O congelador não. Mas também pode colocar só depois que for para o congelador. Que é para ficar assim mais chamativa, né? A cor, os confeitos mais inteiros. Eu vou colocar logo um pouquinho aqui, tá, gente? Que é para ficar mais bonitinho. Só um pouquinho mesmo. Pode colocar o disquete, tá? Se vocês quiserem. Mas para ficar mais barato, é melhor colocar o granulado. Mas quem quiser colocar o disquete, pode colocar que dá certo também. Eu vou até colocar em alguns para vocês verem como é que fica, né? Se fica legal, se é melhor com os granulados ou com o disquete. Claro que isso aqui é muito mais gostoso, né, gente? Mas fica mais caro. Pronto, meus amores. Aí vocês decidem se querem colocar o granulado colorido ou o disquete, tá bom? Agora vamos levar para a geladeira. Agora vamos levar para o congelador. Agora vamos levar para o freezer. Ou mais ou menos 4 horas, né? Que é para ficar bem geladinho, bem consistente. Aí daqui a pouquinho eu volto para mostrar o resultado dessa delícia para vocês. E o resultado é esse aqui, gente, ó. Um creme delicioso. Bem colorido. Podem fazer porque a receita dá certo demais, gente. Fica uma delícia. Então é isso, meus amores. Hoje o vídeo foi esse. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Obrigado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto